Emoção em alta definição no Premier Futebol Clube. Se a bola já vai rolar, mas nada de o trânsito andar. Se a praia estiver merecendo uma prorrogação. Ou se o seu amigo vai se casar no dia do clássico. Acesse o premierfc.com no seu smartphone, tablet ou laptop. Onde você estiver, premierfc.com. Flamengo e Curitiba já estão em campo. O Mando, sempre é bom lembrar, é do Flamengo. O Flamengo do técnico Mando Menezes começa a partida de hoje com o goleiro Felipe, com a número 1. Ele tem Léo Moura na lateral direita, número 2. A defesa é formada por Wallace, número 14. Gonçalves, número 4. E João Paulo, número 16. Cáceres, número 5. Elias, 8. Gabriel, número 10. Paulinho, camisa 26. E o ataque de Carlos Eduardo, camisa 20. E Marcelo Moreno, número 19. Mano Menezes estreando oficialmente. Dirige a equipe do Flamengo. Do lado do Curitiba, o técnico Marquinhos Santos. Escala Vanderlei no gol, número 1. Vitor Ferraz, camisa 2. Leandro Almeida, número 44. Chico, ele que é volante, mas também atua como zagueiro, número 25. Diogo, número 36. O meio com o Júnior Urso, 23. Gil, o segundo volante, pela direita, número 8. Robinho, camisa 20. E um trio um pouco mais ofensivo, com Botinelli, número 18. Alex, número 10. E o artilheiro do Curitiba no campeonato, David. Ele que tem três gols marcados. Joga com a número 9. Marquinhos Santos dirige o Curitiba. Arbitragem aqui no Distrito Federal, no Mané Garrincha. Será de Paulo César de Oliveira, o árbitro da FIFA. Ele que estreia no Campeonato Brasileiro justamente nesse jogo. Rogério Pablos, Zanardo e Anderson José de Moraes são os assistentes, além de Renato Conceição e Eduardo Valadão, que serão os árbitros adicionais. Marcos Carvalho, algum registro do lado aí do time do Curitiba? Seguindo, Marcos Carvalho vai trazer mais informações a respeito desse Curitiba, né? Que lidera o Campeonato Brasileiro. E que desafia o Flamengo, então, aqui no Mané Garrincha. Jogadores do Curitiba fazendo aquela última corrente. Aquele último abraço. Capitaneados pelo Alex, que atinge essa marca importante de 150 partidas. Com a camisa do Curitiba. E o Flamengo, né? Do Paulinho. Paulinho que vai sendo fixado como titular. Tem sido observado pelo Mano Menezes nesse período de preparação. E o técnico tratando de dar a confiança que ele mesmo afirmou que pretende dar a esse grupo, né? Para os jogadores que também vão chegando nesse comecinho de competição. Paulo César de Oliveira vai autorizar o início de partida. Está de volta o Campeonato Brasileiro e você. Em todo o Brasil e você também no Premier Internacional curtindo Flamengo e Curitiba. Aqui no Mané Garrincha completamente lotado. Fazendo sinal de positivo ali, Paulo César de Oliveira. Ele vai autorizar o início de partida. A saída é para o Curitiba. A bola rolando. Campeonato Brasileiro 2013. Sexta rodada começando neste sábado. E a primeira tentativa numa bola longa. Curitiba já buscando forçar uma jogada ensaiada, né? Primeiro passo que tentou o volante Gil. Ele que teoricamente hoje entra na equipe. A partir da ausência do Rafinha. Claro que não cumprindo a mesma função tática, né? São jogadores de posições diferentes. Mas é o jogador escolhido pelo Marquinhos Santos para entrar nessa vaga no meio campo. Leandro Almeida. A bola chegando para Gil. Passa aqui para Vítor Ferraz. Aí o Alex, ó. A bola foi muito forte. O Alex desistiu no meio do caminho. E passa a ser também um dos jogadores mais visados pelo torcedor do Flamengo. O veterano Alex. Carlos Eduardo. Primeira vez que o Flamengo tem a posse de bola. Domina Wallace. Veja que ele tentou um passe adiante. Elias chega para apertar a marcação e rouba de novo a bola. Cáceres. Recebe Gonçalves. Volta a jogar de lado. Mais uma vez com Wallace. Adianta-se ali o time do Curitiba. Marcava a sua pressão lá o Robinho. O César de Oliveira. Marcou esta falta em cima do Léo Moura. Primeira vez que é tocando na bola. Olha só. O Bottinelli. Com os braços, né? Atingiu ali o Léo Moura. Ex-companheiro de time. São os primeiros instantes aqui em Brasília. E o Flamengo do Paulinho. Bastante motivado. Sobra de bola do Diogo. E o chutão lá para o campo de ataque. E o Wallace, ó. Usou a tranquilidade agora para dominar e botar no jogo o Felipe. Os compasso em profundidade. Marcelo Moreno. Não guarda a posição fixa na área. Embora seja um jogador de definição. Mas ele tem essa característica de se movimentar. O torcedor do Flamengo começa a jogar junto. João Paulo com o Paulinho. Domina no peito. A bola escapuliu. Volta ali com o João Paulo. Gonçalves para o Wallace. Na direita, Léo Moura. Nesse instante, apenas David está no campo de ataque. O Tiba se preocupa defensivamente. Olha o Moura recebendo para fazer o cruzamento. Bateu na defesa. O Flamengo tem o primeiro escanteio do jogo antes dos três minutos. Vamos botar ainda mais ânimo no torcedor rubro-negro aqui. Numa nega rincha. Cobrança rapidinha de escanteio. Está aí o Flamengo. A bola foi ajeitada na entrada da área. Gabriel tem um topasse lá na frente. Sobrou para o Vanderlei. Mas já se percebe, Roger, nesses primeiros minutos, um Flamengo que busca tomar iniciativa, né? Depois desse ataque do Curitiba. Com o Vitor Ferraz. Tenta dar a resposta. Vai encarar o João Paulo. Passou de meia lua. Só que ele adiantou. Deu tempo de chegar à cobertura do Elias. É, o Flamengo tem essa obrigação, né? Joga em casa. Apesar de jogar em Brasília. É mandante da partida. Tem o torcedor a seu favor. Ele tem que pressionar. Até para trazer o torcedor para jogar junto. O Flamengo precisa desse torcedor. Então, quanto mais você pressionar, quanto mais você agredir, melhor. Olha o Robinho dando o passe lá para dentro da área. A zagueirão do Flamengo bateu roupa. O Wallace bateu com a perna esquerda na bola. Um desvio para a linha de fundo. É escanteio para silenciar o estádio, né? É só para lembrar que o gramado não está nas melhores condições, né? Você vê que essa rebatida aí foi ruim porque ela quica num buraco, sobe um pouco de areia e ele rebate mal. Olha o Alex posicionado para bater o escanteio. Ele vai bater de forma fechada. Toque na trave! Infiltrou-se pelo meio da defesa o Júnior Urso e criou já a primeira grande oportunidade no jogo. Olha a cobrança do Alex. Olha como bate fácil na bola o Alex e o Júnior Urso. A defesa do Flamengo não percebeu a entrada no volante do Curitiba. E por um detalhe o gol não sai. É falha grotesca da defesa do Flamengo. O Júnior veio de trás sozinho, buscou o espaço vazio e a batida do Alex, né? A bola parada do Curitiba é muito perigosa em função dessa batida perfeita do Alex. Então tem que tomar muita atenção a zaga do Flamengo para não ser surpreendida como foi dessa vez. Alex que é o artilheiro do Curitiba na temporada. Já são 17 gols marcados. O principal regente do time. Ele que voltou ao futebol brasileiro, né? Para jogar justamente no clube que o projetou. Ele já tratou de dar logo mais um caneco para o Curitiba, né? O tetracampeonato paranaense. Aí vem Robinho. Começa a se soltar o Curitiba. Bom lance individual. A abertura com o Gil. Passou o Vitor Ferraz. Recebe no fundo. Consegue o cruzamento. O João Paulo pediu um último toque no Vitor Ferraz. Aí está João Paulo. O assistente número um, Rogério Pablos Zanardo. Marca o escanteio. E é mais uma vez aqui no lado esquerdo. Aliás, esquerdo de defesa do Flamengo. Direito de ataque do Curitiba. Alex, mais uma batida. Ele colocou fechadinho o Marcelo Moreno. Fazendo papel importante, né? Cumprindo função tática. E aí vai voltando o Júnior Urso. E a pressa do Flamengo lá com o João Paulo. Marcelo Moreno voltou para buscar jogo. Saiu a caça. Júnior Urso. Briga pela posse de bola também o Robinho. Tem dificuldades o Flamengo. Gabriel empurra a bola lá na direita para Paulinho. Aí ele no detalhe disparando em velocidade. Tem Carlos Eduardo aberto. Paulinho vai para o lance individual. Ele volta com o Elias. Botou na frente. E assim que adiantou a bola, recebeu a chegada. Foi muito próximo ali do Paulo César de Oliveira. Que parou o jogo. É falta para o Flamengo. É, falta bem marcada. O Léo só vê que está do lado do... Do Paulo pedindo cartão amarelo. Mas foi um lance normal. Ele até tenta evitar o choque. Mas o Elias sai muito rápido dele. E há o choque. E falta bem marcada. E aí Mano Menezes, né? Que aproveitou a falta para passar orientações ao Felipe. Que já nesse instante repassa o Elias. Mas são os primeiros esboços deste Flamengo do Mano Menezes. Dezoito dias de trabalho em Pinheiral, no Rio de Janeiro. O amistoso contra o São Paulo, vencido lá em Uberlândia. E agora a estreia oficial contra o nada mais, nada menos líder da competição, o Invicto Coritiba. O Vanderlei posicionou três jogadores na barreira. Pintou aí um lance ensaiado. O João Paulo perdeu um pouquinho de tempo. O chute saiu prensado. Flamengo adotando Brasília como a sua casa para essa sequência da temporada. E você ouviu a bolinha, né? A bolinha também teve um tempo de descanso. Volta com tudo. Para detalhar aí os gols que acontecem na rodada do Campeonato Brasileiro. O gol é da Ponte Preta. Gol de Diego Sacomã. Jogo contra o Náutico lá na Arena Pernambuco. A estreia do Náutico também na Nova Casa, né? Náutico estreando o técnico Zé Theodoro também. E a Ponte Preta apresentando Paulo César Carpegiani. Vai vencendo por 1 a 0. Aqui o Flamengo. No avanço do volante Cáceres. E ganhando o arremesso lateral. Mas a gente percebe, Marcos Carvalho, o Mano Menezes bastante ativo na beira do campo. Pois é, Jardim. Ele está falando bastante com o time orientando principalmente a defesa, né? Vai lá, depois o completo. Bola tocada para Cáceres tem o João Paulo atrás. Devolução para ele. Consegue o cruzamento. Marcelo Moreno. Bom, corta a luz. Domina Gabriel para bater. Cruzado. Pintou Marcelo Moreno. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marcelo Moreno para o Flamengo! GOOOOOOOL! Na jogada que passa pela inteligência do centroavante que foi contratado para ser o matador da equipe. Oito minutos e meio do primeiro tempo. O Marcelo Moreno fez o corta a luz. Gabriel aproveita. Bate cruzado. E ele. Marcelo Moreno dentro da pequena área. Empurra para o fundo do gol de Vanderlei. Marcelo Moreno. Um artilheiro para marcar o primeiro gol do jogo. Um para o Flamengo. Zero para o Curitiba. Fez tudo que um grande centroavante tem que fazer. Inteligente na hora que não dava para finalizar. Faz o corta a luz. A bola chega no Gabriel em melhores condições para a finalização. Se posiciona no segundo pau atrás do zagueiro. E essa bola sobra para ele. A única coisa que ele poderia ter feito de diferente era a finalização de primeira. Ele opta por dominar e quase que adianta e o goleiro chega. Primeiro futebol clube. O melhor time é o seu. O Flamengo tem tiro de meta. E é claro que o Felipe agora com a vantagem não tem pressa nenhuma. E aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. No próximo domingo, Curitiba e Atlético Paranaense. O Clássico. A partir de quatro da tarde, jogo exclusivo do Premier. É em HD. Olha o Gabriel. Voltando a jogada com o Léo Moura. Tenta se adiantar o Alex. Ele aperta lá o zagueiro Wallace. Mais um recuo de bola para o Felipe. Aí o Bottinelli tomando pressão. E no duelo do Cáceres com o Bottinelli. A falta é para o Curitiba. Detalhe que o Bottinelli conhece muito bem alguns jogadores do Flamengo, né? Passou pelo Flamengo, jogou durante dois anos lá. Sofreu lesão, não conseguiu iniciar a temporada, né? E só agora vai se recuperando e conquistando o seu espaço. Está aí ele, Bottinelli. Passe com o Alex. O David é o jogador mais adiantado nesse instante, né? Está colocado aqui na esquerda. Agora sim apareceu no vídeo ali o David. Mas o jogo outra vez está parado. Falando em espaço, Jader. Quem quer conquistar seu espaço de vez agora é o Carlos Eduardo, né? Chegou no Flamengo como grande atração, como jogador mais valioso. E até agora não conseguiu render o que se espera dele. Só que agora chegou o Mano Menezes. Foi o treinador que lançou o Carlos Eduardo. Que confia muito nele. Coloca o Carlos Eduardo na posição que ele gosta de jogar. Que é como o segundo atacante. Flutuando por trás do centroavante. Podendo cair pelas duas pontas. Vamos ver se agora ele consegue se firmar nesse time. O Mano lançou ele no início de 2007, no Campeonato Gaúcho. Além de conquistar o título estadual, ele foi vice-campeão da Libertadores também, né? Formando dupla com o Tuta. Naquele Grêmio de 2007. E quem acabou perdendo espaço foi o Hernani, né? Mesmo sendo artilheiro da equipe na temporada com 16 gols, hoje ele está no banco de reservas. Olha o Marcelo Moreno, apertando a saída de jogo da defesa do Curitiba e quase conseguindo roubar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de novo o gol do Flamengo. Mostrando que o Marcelo Moreno estava em posição legal no momento em que concluiu o gol legítimo. O gol que vai dando esta vitória parcial ao Flamengo aqui no Mané Garrincha em Brasília. Júnior Urso. Tocando de lado para a Bottinelli. Avança o time do Curitiba. Passe às costas agora do Léo Moura. David deixou passar, sobrou com o Alex, ajeitou para David e a bola saiu curtinha. Aí de novo Júnior Urso. Bota no chão. Vitor Ferraz. Gil. Trava contra João Paulo também, chega para apertar o Gabriel. Experiência do zagueiro Leandro Almeida. Para virar essa bola, o passe saiu longo. Agora, Roger, o quanto perde o Curitiba com a ausência do Rafinha e a maneira como o Marquinhos Santos vai ter que achar, né, um jogador parecido com a característica do Rafinha para manter o estilo de jogo, o padrão de jogo do Curitiba, mesmo sem esse jogador. Perde muito na parte tática, Jário. Vai depois do completo. Bom, aí vem o time do Flamengo, ó. Com o Gabriel jogando lá no fundo para Carlos Eduardo. Veja que ele consegue proteger, mas ao mesmo tempo em que evitou a saída da bola. Consegue arrumar essa falta, hein. Dava pinta que ele, né, cometeria a falta no Júnior Urso. Ele, Carlos Eduardo, você vê no detalhe. Foi quem sofreu a falta do volante do Curitiba. Falando na reposição do Rafinha, por parte do Curitiba, é um jogador taticamente perfeito, né, que os treinadores adoram, que consegue chegar à frente para atacar e consegue marcar a descida do lateral. Tanto o Robinho quanto o Bottinelli não tem essa característica de velocidade, cumprir essa marcação até o final. Então, o treinador do Curitiba vai sofrer um pouquinho até achar alguém nas mesmas condições físicas do Rafinha. Passamos dos 14 minutos e meio, o Flamengo tem a chance nessa bola parada. Aí a cobrança do Carlos Eduardo, ele chutou muito mais o chão. Mesmo assim, ganhou o escanteio. Rapidamente cobrado. Aí o Gabriel, jogada de linha de fundo, deu de biquinho para dentro da área. Júnior Urso. E a gente falava das condições do gramado, né? Se percebe aquela grama queimada. Aquele aspecto amarelado dentro do campo. Na última segunda-feira, um show foi realizado dentro do gramado. Os administradores do estádio trataram logo de começar a recuperar a grama, né? Perto do ideal para esse jogo. Não tem a cor ideal. Não é, Roger? Mas se percebe que ainda tem essa dificuldade de colocar a grama em condições totais para a prática do futebol. Olha o Alex. Bom lançamento no David. Dominou para se livrar do zagueiro. E aí se enroscou todo. Mas de novo, partiu dos pés do Alex. Uma boa jogada ofensiva do Curitiba. Todas as jogadas do Curitiba passam pelos pés do Alex. O jogador mais criativo, mais inteligente desse equipe. Se o Flamengo não tiver uma marcação em cima, é lógico que na bola parada você não tem como você diminuir o espaço. Mas com a bola rolando, você tem que ter um jogador os 90 minutos respirando do lado do Alex, porque ele não pode raciocinar. É um jogador que tem 35 anos já, tem dificuldade na parte física. Então você coloca alguém do lado dele, vai criar dificuldade para o Alex. Ele não vai ter o espaço para raciocinar o jogo. Temos três partidas em andamento nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Os três jogos começaram a 6 e meia. Além desta vitória do Flamengo aqui contra o Curitiba, 1 a 0. A ponte vai vencendo o Náutico na Arena Pernambuco por 1 a 0. Atlético, Paranaense e Grêmio vão empatando em 0 a 0 lá no Durival de Brito. No jogo que marca a estreia de Renato Gaúcho como técnico do Grêmio. No domingo serão mais sete jogos nesta sexta rodada, enquanto devíamos ali a falta do Elias por trás. Um toque para desequilibrar o Vítor Ferraz. Felipe pediu e o Gabriel atendeu. Vai se colocar na barreira enquanto você percebe a movimentação dentro da área do Flamengo. Marcelo Moreno, o autor do gol, está por aí. Alex. Curitiba já acertou uma bola na trave na cabeçada do Júnior Urso. Vai partir para a cobrança o Alex. Com a perna esquerda jogou a meia altura. Marcelo Moreno subiu, afastou e o assistente já marcava o impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Já der. Marcos Carvalho, a gente está acompanhando aí como realmente havia o impedimento. Acertou o assistente, Rogério Pablos Zanardo. Marcos Carvalho. O técnico Mano Menezes está bem agitado aqui no banco de reservas. Agora ele sentou um pouquinho aqui para beber uma água. Mas como ele está apostando no Carlos Eduardo para tentar colocar o jogador como titular, tentar fazer o jogador render mais, ele acaba também exigindo mais também do Carlos Eduardo. Várias vezes já chamou a atenção do jogador aqui. Olha o lançamento aí. Vítor Ferraz recebeu esse belo passe e depois se atrapalhou com a bola. O Mano frisou ao longo dessa semana, Roger, que pretende dar confiança para o grupo de jogadores do Flamengo. E uma das maneiras que ele enxerga que esse elenco vai ter confiança é repetindo a escalação, é botando para jogar aquele time que ele considera o ideal. Assim que ele cria confiança no jogador. O jogador não pode se sentir desprezado. Você não pode colocar os jogadores e ele saber que a cada erro alguém levanta para aquecer e aí você vai tirando, vai minando a confiança do jogador. O Mano está certíssimo. Não tem que repetir. A gente acabou de ver ele na nossa tela. Você tem que repetir a escalação, dar confiança para cada jogador para que ele possa, o mais rápido possível, ter a base na mão. Olha o Léo Moura, arrancou na velocidade, deixou para trás o Botinelli, o torcedor foi junto. Protege Marcelo Moreno. Na esquerda, João Paulo. Se posiciona Carlos Eduardo. O toque vem curtinho para Gabriel. Cáceres. De novo recebe o camisa 5. Você vê que agora o Curitiba já se posiciona, já se adianta e tira o espaço, né? Para essa saída rápida do Flamengo. Elias. Ele encontrou o espaço agora. Bom passe para o Cáceres. Tentou aprofundar para o Marcelo Moreno e se a bola passa, o Moreno ia entrar livre na área do Vanderlei. A tentativa foi boa. Pena que ele deu um passe curto, baixo. Se ele consegue encobrir o Leandro Almeida, essa bola chegaria limpa para o Marcelo Moreno. Aí de novo o Flamengo lá com o Gabriel, o garoto que foi trazido do Bahia. Carlos Eduardo. Vai recuperando também a sua melhor condição física. Veja que é sempre com a canhota, né? Saiu da esquerda lá para a direita, posiciona-se junto a Léo Moura. O Léo Moura foi desarmado. Depois o Diogo olhou para o Léo Moura, viu que ele vinha bufando e tocou a bola para fora. Você vê que o Tcheco já se colocou do lado ali do Marquinhos Santos. O Tcheco que é auxiliar técnico, né? Do Marquinhos. Deve estar fazendo as suas observações. Algo diferente que o Marquinhos ainda não conseguiu encontrar, né? E fez a sua avaliação lá para o técnico do Curitiba. Tcheco que foi jogador do Mano. Também no Grêmio. Mas é um Curitiba intranquilo. Olha o goleiro Vanderlei, ó. Foi mais um que se atrapalhou. Bola do Paulinho para Léo Moura. Estamos no primeiro tempo. Está de volta o Campeonato Brasileiro e você vai curtindo aqui no Premier Futebol Clube em alta definição. Esta vitória parcial do Flamengo por 1 a 0. Quase 21 minutos do primeiro tempo. Estádio Mané Garrincha. Palco da Copa das Confederações. Palco da próxima Copa do Mundo. E que viu a seleção brasileira derrotar o Japão na estreia por 3 a 0. É a partir de hoje a casa do Flamengo, né? Numa sequência aí de jogos que o rubro negro vai mandar. Torcedor canta. Flamengo avança com o Wallace. Ele abriu o jogo lá para Carlos Eduardo. Da direita, a bola vai chegar na esquerda para João Paulo. Aliás, é Gabriel. De novo com o Wallace. Aí o Gabriel com a perna direita fazendo o cruzamento. Leandro Almeida, bem posicionado, tirou. E depois um choque de cabeça do Cáceres com o Alex. Falta marcada para o Curitiba. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Aproveitando essa parada, né? Enquanto a gente vai curtindo um pouco da torcida do Flamengo aqui no Mané Garrincha. Estamos vendo aí o lance do gol e a posição do Marcelo Moreno que era a posição legal, Roger. Legal, como eu disse. Quando ele faz o corta-luz, ele se posiciona por trás do zagueiro, né? Inteligentemente. Porque essa bola sempre chega ali. Porque o Gabriel finaliza. Ele não busca o passe. E essa finalização vem sempre cruzada. Então passa por todo mundo. Ele se posicionou no lugar certo. A bola chegou nele. Como eu disse, ele até dominou essa bola. Poderia ter finalizado de primeira. Mas teve mais confiança em dominar. Fez o gol. É isso que interessa. Estamos chegando a 22 minutos e meio. Metade desse primeiro tempo. Tudo certo com o Cáceres. Também lá com o Alex. E o Cáceres não desgruda no capitão do Curitiba. Só agora ele deu um pouquinho de espaço até porque o Curitiba demorou nessa transição. Alex que gesticula. Orienta. Pede para que o Bottinelli abra o jogo com o Leandro Almeida. É de trás. De novo o lançamento. Boa. Bola para Vitor Ferraz. Ele contra João Paulo. Disparou o Gil. Recebe no fundo. Cruzamento de primeira. Bola bate em Gabriel. E o Curitiba tem o terceiro escanteio no jogo. O terceiro aqui pelo lado direito de ataque. No primeiro escanteio, o Júnior Urso cabeçou no travessão do Felipe. Vai no detalhe, Alex. 150 jogos com essa camisa do Curitiba. Aí o capitão. Ele bate. Outra bola fechada. Felipe. Saiu pressionado. A sobra de bola do David tentou encontrar de cabeça lá no meio o Bottinelli que assim que subiu foi para o chão e o Felipe agora gesticula, né? Pede para parar o jogo. Diga, Marcos. Ele está completamente imóvel. Agora ele tem uma reação ali, mas ficou durante alguns segundos praticamente imóvel ali. É por isso a preocupação iminente, né? Do Felipe em gesticular, em saltar na frente do Bottinelli. Porque foi realmente um lance preocupante. Com o meia do Curitiba, o argentino Dario Bottinelli. Os jogadores agora cercam ali o Bottinelli. Vamos dar uma olhada no lance, ó. É o braço direito do Gonzales atinge o rosto do Bottinelli. Claro que não há intenção, né, Roger? Mas é o choque. É, porque o Gonzales usa o braço para fazer o movimento, né? E o Bottinelli vem de encontro ao Gonzales e pega no cotovelo. Exatamente. No cotovelo. É um lance muito perigoso, né? Os jogadores têm que ser mais prudentes nessa jogada. Alguns minutos atrás a gente viu o Cáceres com o Alex. Agora o Bottinelli com o Gonzales. É muito perigoso esse lance. Mas felizmente está tudo certo aí com o argentino. Vai voltar para... para dentro do campo de jogo. Vamos aproveitar então para confirmar os bancos de reservas. Desde o último dia 4, né? A CBF instituiu a possibilidade de 12 jogadores até no banco de reservas para cada uma das equipes. O Flamengo opta por essa situação e coloca 12, né? Paulo Vítor, Samir, o Diego Silva, o Val, o Adrian, o Ramon, o Rafinha, Hernani, Nixon, Rafael Santos, o Renato Santos, perdão, Amaral e o Luan. E ainda o Val, né? Com a camisa número 30. São os jogadores que o Mano Menezes relacionou. Ele que trouxe aqui para o Distrito Federal 24 atletas, já que o Flamengo vai permanecer até o dia 18 aqui. Vamos confirmar também o banco do... do Curitiba, mas antes algo foi arremessado para dentro do gramado, né? É isso que foi buscar lá fora o Paulo César Oliveira. Banco do Curitiba. Vaná, Abner, Emerson, William Farias, Lincoln, Arthur e Everton Costa. Apenas sete. Como era o tradicional. sete são as reservas do técnico Marquinhos Santos. Foi arremessado um copo, ó. A imagem recuperada mostra o exato instante em que parte o copo ali da... da torcida do Flamengo visando atingir o Diogo. E há um desentendimento agora entre os torcedores porque foi identificado quem atirou o copo e é claro que quem está na volta vai cobrar, né? A polícia agora foi chamada. Vamos ver esse pequeno alvoroço lá do outro lado. Mas esse torcedor devidamente identificado pelos outros que estavam no seu entorno nesse instante vai sendo retirado pela polícia. Uma atitude muito coerente, muito inteligente. Olha só. Alguns até apelando aí para... para a violência, né? o que também não é legal, mas... é importante ressaltar o papel dos demais torcedores. O Cidadão sai levado pelos policiais, mas... zero de noção, né? É, mas é bom dar o exemplo também, né, Jaga? Para que isso não aconteça novamente. Sobrança de falta para o Curitiba. Quando eu digo zero noção é pela atitude, né? Antes da esportiva, antes social, não condiz com as novas arenas que nós estamos vendo aqui no Brasil, essas arenas que estão sendo erguidas e que receberam jogos importantes agora de seleções, né? Importantes na Copa das Confederações que serão palco de jogos da Copa do Mundo. Felizmente, terminou para esse cidadão esse Flamengo e Curitiba. Flamengo com o Léo Moura. Paulinho. Marcação, sopressão e marcação dupla. Aí o lançamento na frente lá para o Elias, ele tenta dominar, consegue tirar do Bottinelli. Volta o jogo com o Léo Moura, ele vai para o chão, Paulo César Oliveira para o jogo e a falta para o Flamengo. Muita reclamação agora do Bottinelli lá com o Paulo César Oliveira. Falta já cobrada pelo Elias. A maior cobertura do Brasileirão está aqui no próximo domingo, Vasco e Flamengo. Seis e meia da noite, jogo exclusivo do Premier em HD. Flamengo adotando, como a gente já disse, Marcos Carvalho, Mané Garrincha como a sua casa, né? Pois é, além desse jogo aqui, o clube vai fazer outros dois jogos. Vamos lá. Lançamento longo de novo para Vitor Ferraz. É sempre ele buscando o apoio e o Carlos Eduardo foi quem cobriu agora o João Paulo e desarmou na boa. Passe errado. Não domina nem pelo meio o Robinho. Paulinho com a perna direita ele faz a bola chegar no Gabriel. Domina com categoria, parte para cima do Leandro Almeida. Ainda Gabriel, o Leandro se antecipou. Belo posicionamento do zagueiro do Curitiba para desarmar, né? O Gabriel. Em seguida, o Marcos Carvalho vai falar a respeito do Flamengo e a sua relação agora mais próxima com Brasília, com o Mané Garrincha. O torcedor do Flamengo vai vibrando com esse resultado parcial. Torcida do Curitiba calada aqui. O Mané Garrincha não vê, Roger, daquele time de atitude, né? Que se caracterizou o Curitiba nas primeiras cinco rodadas. Parece que o Curitiba assustou, né? com essa massa, com o torcedor, com o Flamengo pressionando desde o início da partida. Não faz uma partida condizente com aquilo que fez até agora nessa competição, mas é uma equipe mais equilibrada. Lançamento para a área, tranquilidade do Felipe. O que eu ia dizer é que é uma equipe mais equilibrada taticamente do que o Flamengo, mas ainda não se encontrou dentro da partida. E como é que vai ser essa relação do Flamengo com o Mané Garrincha, a Marcos Carvalho? Pois é, o Flamengo já fechou nove jogos, contando com esse jogo de hoje, nove jogos com o Mano de Campo aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília. Serão mais dois jogos no mês de julho. Vasco da Gama, clássico contra o Vasco, depois pega o Asa, jogo de volta da Copa do Brasil aqui também em Brasília. Por enquanto, para voltar ao Rio de Janeiro só mesmo no dia 18. Paulinho, tapinha na frente para o Moreno, Moreno caiu e o Paulo César Oliveira não marcou nada, entendeu como lance normal. O assistente sim é que marcou. O assistente está confirmando e Paulo César Oliveira então vai dar o pênalti. Anderson José de Moraes Coelho, o assistente lá do lado esquerdo, cercado agora pelos jogadores do Curitiba. ele fez o gesto de que havia acontecido um puxão no Marcelo Moreno e por isso é que o Paulo César Oliveira foi avisado consequentemente e volta atrás na sua decisão e o pênalti está dado. Esse é o papel do assistente também, Roger. É, o assistente se realmente aconteceu o puxão está certíssimo, não pode até porque foi na linha de visão dele, né? A gente vai ver o replay e o Bandeira tem que realmente chamar o... Você vê que com o braço esquerdo o Leandro Almeida evita a passagem do Marcelo Moreno. Então certíssimo o Bandeira foi corajoso mas correto na sua atitude bem marcado o pênalti. É, o Alex está inconformado, né? Cercando lá o assistente. O Paulo César tenta tirar os jogadores do Curitiba por ali. Mais uma vez a gente vai vai mostrar olha o Bandeira lá no fundo fazendo o gesto ele levanta e faz o gesto de que havia realmente sido dado um puxão na camisa do Marcelo Moreno e por isso o pênalti configurado. Muita reclamação ainda por parte dos jogadores do Curitiba e o Flamengo tem a possibilidade de aumentar a sua vantagem nesse primeiro tempo aqui no Mané Garrincha Paulo César pegou a bola vai colocar na marca do pênalti e o torcedor do Flamengo vibra como se já fosse o gol, né? São 32 minutos nesse primeiro tempo aqui no Mané Garrincha aí está o torcedor do Flamengo e vai sobrar cartão chamou de lado ali o Leandro Almeida e também o Gil cartão amarelo para Leandro Almeida primeiro cartão do jogo e quem vai para a bola é Marcelo Moreno fez o gol do Flamengo até aqui e já disse que é com ele pode marcar o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro Marcelo Moreno ele contra Vanderlei Paulo César vai autorizar a cobrança de pênalti torcedor do Flamengo de pé nesse instante aqui no Mané Garrincha vai ser autorizado Marcelo Moreno cresce a expectativa do torcedor Rubro Negro 1,95m de Vanderlei contra Marcelo Moreno perna direita partiu para a bola Marcelo Moreno Vanderlei pegou 1,95m defende com os pés Vanderlei e o Curitiba já parte em velocidade motivado com a grande defesa defesa de Vanderlei vem com o Júnior Urso para o cruzamento Alex pressionou o Felipe e o Felipe mandou para frente mas o Moreno bate se ressaltar bateu no meio do gol aí o Flamengo na resposta aberto o time do Curitiba Carlos Eduardo arruma para a perna esquerda faz a bola chegar para Léo Moura ele vai emendar bola para a linha de fundo primeiro futebol clube o melhor time é o seu olha só Roger bateu mal Marcelo Moreno bateu muito mal Vanderlei sai muito antes ele até dá uma paradinha na penúltima passada ver que o Vanderlei já tinha caído deixou o canto esquerdo do goleiro todo para o Moreno e ele parece que ele ia bater no canto onde o Vanderlei saltou e aí não teve condição de mudar o pé e aí ela vai no meio do gol e o Vanderlei faz uma defesa até fácil com os pés vibrou e vibrou bastante o Vanderlei usou o seu 1,95 para ajudar o Curitiba e talvez com esse lance possa se motivar cada vez mais olha a bola jogada para David bateu de primeira Felipe a melhor cobertura da taça Libertadores da América é no Sport TV não perca nesta quarta a partir de nove da noite Atlético Mineiro e Newell's Old Boys na luta por uma vaga na grande final o Atlético perdeu o primeiro jogo em Rosário por 2 a 0 precisa fazer dois gols para conquistar a sua classificação Marcos Carvalho como é que foi a reação do Mano Menezes tão logo Marcelo Moreno perdeu o pênalti ele estava sentado antes da cobrança ficou no mesmo jeito ficou aqui conversando com a comissão técnica ainda conversando com alguns jogadores até passando algumas orientações caso esses jogadores entrem sabendo aí o que vão fazer na hora que entrar diferente do Marquinhos Santos que vibrou demais vibrou intensamente o jovem treinador do Curitiba agora já deu uma curiosidade quando o Mano era o técnico da seleção principal Marquinhos era técnico da seleção sub-15 nós temos um sábado de muitos reencontros aqui no Mané Garrincha do David e do Botinelli com o Flamengo do Marquinhos com o Mano que trabalharam juntos na seleção brasileira não faltam personagens para esses reencontros esse Flamengo e Curitiba o Alex que também jogou no Flamengo lá no início dos anos 2000 uma passagem sem tanto sucesso Curitiba que ataca recebe Robinho David se posicionou na entrada da área quem domina é Júnior Urso arrisca de longe no meio do gol para a defesa do Felipe Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Flamengo que vai conquistando a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro lembrando sempre que antes da parada para a Copa das Confederações havia goleado o Cristiúma lá no Heriberto Rios por 3 a 0 já o Curitiba vem de vitória contra o Náutico 1 a 0 na rodada antes da paralisação para a Copa das Confederações Léo Moura pedalou e saiu bem do Diogo volta com Carlos Eduardo Elias de novo Carlos Eduardo dá aquela olhada todo mundo marcado na frente e começa com Cáceres você vê que o volante fica sem muitas opções ó porque o Curitiba volta todo atrás da linha da bola só o David na frente a brecha foi encontrada pelo Paulinho tentou o drible passou pelo marcador já entrou na área bateu de perna esquerda defesa se esforçou para mandar a bola para a linha de fundo e era o Robinho fazendo aquele papel tinha impressão que o o Paulinho demorou um pouquinho né para mandar o jute perdeu a passada você vê que a bola vai fugindo dele ele se posicionou para se escutar com uma perna perde a passada e aí finaliza com a perna esquerda que não é a boa dele esse é o campeonato brasileiro você vai curtindo em alta definição no Premier Futebol Clube abraço para você que também está no Premier Internacional vai podendo curtir esse Flamengo e Curitiba Léo Moura cruzamento de primeira bola afastada pelo Leandro Almeida Gabriel ela cai de lado com o Paulinho Léo Moura domina faz o passe longo lá para Marcelo Moreno a bola passou dele quem havia emendado era o Cáceres descola mais um escanteio no desvio aí em Vitor Ferraz só no canal Combate você assiste ao vivo a disputa de cinturão entre Anderson Silva e Chris Weidman no UFC 162 é hoje hein não perca assine já Gabriel vai bater o escanteio passamos dos 39 aí Gabriel perna direita bola fechada Vanderlei ele deu um tapinha o chutão do Paulinho a bola vai parar lá na galera mais uma vez pintou bolinha e é o segundo gol da Ponte Preta lá na Arena Pernambuco William Náutico 0 Ponte Preta 2 jogo em andamento no primeiro tempo permanece 0 para o Atlético Paranaense 0 para o Grêmio jogo também na primeira etapa lá em Curitiba aí o Gil ele com o Vitor Ferraz três jogadores do Flamengo marcando Carlos Eduardo de novo ele busca a jogada pelo meio Paulinho viu o Léo Moura passar e deu a bola no capitão do Flamengo este é Carlos Eduardo Curtinho com Elias e nessa transição já dá tempo de novo Curitiba buscar o posicionamento defensivo bola do Gonçalves na esquerda com João Paulo tirou bem do marcador ficou livre para bater João Paulo penalti direita Vanderlei sensacional a defesa de Vanderlei numa linda jogada da equipe do Flamengo no lance do João Paulo traz para a perna direita que não é preferencial mas mesmo assim bate com estilo ó de novo 1,95m do Vanderlei para salvar o Curitiba linda defesa grande defesa do Vanderlei depois do escanteio eu falo numa particularidade desse lance essa bola foi metida para o João Paulo depois eu falo cobrança curta vem o Flamengo criando chances Léo Moura levanta na área e quem tirou foi o Júnior Urso olha a roubada do David olha o papel que ele cumpre também é importantíssimo bola para o Alex na frente para Júnior Urso é um volante que se projeta fácil tem essa opção de saída também marca e vai para o jogo tem muita força muita força física por isso tem essa condição de marcar e chegar na frente o que eu ia falar do lance anterior é que quando essa bola foi metida por João Paulo Leandro Almeida estava muito inteiro na jogada quando ela quica ela bate praticamente num pedaço que tem areia e trava a bola por isso João Paulo chega antes consegue fazer o drible e aí chega olha a gente conseguiu ver no replay agora e aí consegue o drible bota para a perna direita e finaliza finaliza bem o Vanderlei vai muito bem no canto esquerdo dele de ponta do dedo faz uma grande defesa Curitiba com uma bola na trave o Flamengo além do gol do Marcelo Moreno teve o pênalti perdido pelo Moreno e esse lance espetacular protagonizado pelo João Paulo e também pelo Vanderlei os principais lances dessa primeira etapa movimentada aqui no Mané Garrincha de por enquanto o Flamengo 1 Curitiba 0 Curitiba que ainda vai acreditando nesse primeiro tempo 42 minutos fechando lá o espaço o Carlos Eduardo bola para fora Premier Futebol Clube o melhor time é o seu aí apertando o time paranaense boa bola do Bottinelli prova Alex livre aí vem Alex com a canhota ajeitou na frente perdeu um pouquinho de tempo ali o Robinho e o Gil já se infiltrava é o outro volante do Curitiba que também tem essa facilidade de chegar se somando ao Alex e também ao David mas o Curitiba está jogando de forma diferente ele abre o Gil aqui pela ala direita na frente do lateral e quem está jogando de volante hoje é o Bottinelli para dar mais qualidade na saída de bola do Curitiba e aí você também dá mais liberdade ao Alex e aí vem o Chico ele que é volante de origem mas está atuando na zaga Curitiba que não tem mais o Pereira Pereira saiu e foi jogar no esporte Chico assumiu sua condição Vitor Ferraz olhou cruzamento para ele David a bola passa veja que o Flamengo nesse instante está todo recolhido o Curitiba pressiona são 43 do primeiro tempo bola para Robinho tentou empurrar na frente com o Vitor Ferraz vem o carrinho por baixo salvou a defesa Rubro Negri tenta colocar velocidade o Gabriel antes dele Leandro Almeida Marcelo Moreno com o peito Cáceres tentou pelo alto ele se bate e rebate o jogo parado em função do impedimento do Gabriel quase 44 minutos primeiro tempo muito movimentado hein Roger muito movimentado Flamengo partindo para cima marcando a saída de bola do Curitiba pressionando torcedor jogando junto e o Curitiba acreditando ainda na possibilidade do empate mas era o lance individual do Diogo abriu aquele caminho agora né veio o contra-ataque do Flamengo com o Paulinho ele encarou o Chico disparou mas já vi a cobertura do Júnior Urso é impressionante a capacidade física desse jogador é eu falei do Flamengo e o Curitiba me pareceu muito assustado nesse primeiro tempo parece que a atmosfera do estádio a pressão que o Flamengo fez assustou um pouco o Curitiba o Curitiba tem uma equipe melhor e mais organizada taticamente que o Flamengo está jogando junto há mais tempo mas sentiu nesse primeiro tempo o Flamengo é merecedor desse 1x0 poderia até ter feito mais perdeu um pênalti com o Moreno e uma grande chance com o João Paulo vai para o vestiário em vantagem e lamentando não poder estar com uma vantagem maior análise de Roger Flores para você que vai curtindo o Campeonato Brasileiro nesta sua volta nessa retomada aqui no Mané Garrincha o Flamengo vai derrotando o Curitiba líder da competição vamos até 47 Alex boa bola deixou passar ali o Gil flagrido do Flamengo não quis nem saber bola para o alto vai caindo o último invicto do Campeonato Brasileiro Chico David bola para o Alex de novo com o David só que como o Flamengo montou esse ferrolho cada jogador do Curitiba que tenta passar tem pelo menos 2 de vermelho e preto a frente isso já é dedo do humano a organização de uma equipe parte do setor defensivo você vê que o Flamengo volta todo se compacta para não deixar com que o Curitiba jogue vem de novo na intermediária chute lá do Gil a bola parou de novo no Felipe vai voltando o Gil e o Felipe valorizando ao máximo essa posse de bola nesse momento nós temos o Curitiba com 11 pontos Vitória e Botafogo com 10 e o Fluminense com 9 são os 4 primeiros pelos critérios o Flamengo está indo a 8 pontos em 8 e tem mais uma chance com o Paulinho quando ele tentou rolar para o Elias é salvador do Bottinelli Santos, Goiás Atlético, Mineiro e Náutico nesse instante os 4 últimos aí voltando o Gil também o Elias que tinha a condição de receber o passe para definir a jogada você vai tendo um panorama geral da defesa ali do Curitiba aí Carlos Eduardo na área Cáceres e também o Gonçalves para buscar o cabeceio Carlos Eduardo bateu tirou mal o Junor mandou para a linha de fundo será que vai dar tempo do Carlos Eduardo bater esse escanteio? Paulo César vai autorizar a cobrança já passamos aí dos 47 ele rola a bola para Léo Moura pintou o levantamento na segunda trave vem o toque pelo alto bola para a linha de fundo o Paulo César Oliveira nesse instante está encerrando a primeira etapa o Flamengo vai derrotando o Curitiba na estreia oficial de Mano Menezes com o marcado pelo Marcelo Moreno a 8 minutos de jogo vai caindo o último invicto da competição o Curitiba do Leandro Almeida que acabou de trocar a camisa lá com o Marcelo Moreno os jogadores lentamente vão saindo e o Marcos Carvalho vai aguardando a passagem dos jogadores para fazer o registro antes da gente ir para o intervalo comercial Marcos Carvalho vamos ver que o Marcelo Moreno autor do gol do Flamengo Marcelo queria que você comentasse o gol queria também que você comentasse a cobrança de pênalti ali você tentou trocar o lado da cobrança e acabou não dando certo como que foi? um jogo equilibrado a gente sabia que ia ser um jogo complicado estou jogando contra o líder do campeonato tem um time em bola de ficado está tocando bem a bola mas a gente vai tentar trozar no segundo tempo melhor tentei mudar na hora da cobrança do pênalti acabei errando mas vamos para o segundo tempo e a respeito do gol? um gol lindo está ajudando o Flamengo a sair na frente no momento e espero competir no segundo tempo mais ainda tá legal obrigado aí o goleiro o Moreno perdão vou falar agora com o goleiro da equipe do Curitiba o Vanderlei na hora ali você sentiu que ele ia trocar a cobrança tentou esticar o pé como que foi aquele lance ali do pênalti? a gente vem estudando né nossa equipe vem estudando os batedores de todas as equipes aí a gente vê alguns piontes dele saber que ele batia mais naquele canto e procurou segurar o tempo todo né procurou segurar o tempo todo facilita um pouquinho agora o time do Flamengo está vencendo por 1 a 0 mas poderia ser mais porque depois teve um lance ali do João Paulo você foi lá se esticou todo para defender aquela bola mas a equipe começou bem eu creio que teve a melhor chance de cabeça ali com o Urso que poderia ter feito o gol o Flamengo veio para cima eu creio que a bola do Marcelo Moreno no gol dele estava impedido a arbitragem acabou não dando mas é paciência levantar a cabeça procurar empatar e virar o jogo no segundo tempo só no Premier Futebol Clube você tem todos os jogos do Brasileirão assine já o Há o Há o o Se a bola já vai rolar, mas nada de o trânsito andar Se a praia estiver merecendo uma prorrogação Ou se o seu amigo vai se casar no dia do clássico Acesse o premierfc.com no seu smartphone, tablet ou laptop Onde você estiver, premierfc.com Quando eu te vejo, não consigo pensar em mais nada Esqueço de todo mundo, invado qualquer linha de fundo Minha casa é arquibancada Por isso que aqui, só aqui, tenho esse sentimento Onde meus sonhos viram torcida A garra é maior que a vida Ir ao estádio é um acontecimento Vai autorizar Paulo César Oliveira O início da segunda etapa Aqui no Mané Garrincha Saída pro Flamengo, bola rolando Segundo tempo de Flamengo e Curitiba Campeonato Brasileiro pra você É João Paulo Bola metida lá no ataque e vem pra recuperação A equipe do Curitiba parte rápido em velocidade Robinho emendou de perna à direita O chute saiu cruzado Saiu à direita do gol do Felipe Já se percebe enquanto estamos vendo aí o retorno do Robinho Esse Curitiba com a disposição de atacar Naquilo que tem de melhor Jogando com velocidade E quem dava esse ritmo pro time? O Rafinha Como eu disse, estaticamente Além de voltar até o final Na marcação com o lateral Era o jogador que tinha velocidade Pra entrar na diagonal nas costas do zagueiro Era a melhor opção de passe pro Alex Principalmente na bola loma Afim que também jogou com o Mano no Grêmio em 2006 Depois de surgir no São Paulo Foi campeão gaúcho E disputou o Campeonato Brasileiro de 2006 Sob o comando do Mano Menezes Olha o Morena Fez um corta-luz, deu certo Tentou um segundo Dessa vez ela não passou pelo Vitor Ferraz David Alex No que ele domina já deixou o Elias pra trás Aí forçou o passe na direita Volta Vitor Ferraz Boa movimentação De novo com o Gil Caindo sempre pelo lado do campo Alex e um tapinha embaixo Outro passe errado Deu chance agora pro Flamengo puxar o contra-ataque A defesa do Curitiba está exposta Recebe lá na esquerda Marcelo Moreno Ele vem trazendo Perna direita Vai pro drible Ainda Moreno Bateu 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 Uma bola Desviou Nazaga e vai pra linha de fundo Conclusão de perna Canhota do Marcelo Moreno E o Chico foi quem mandou pra linha de fundo Passou como quis pelo Leandro Almeida É, mas esse lance Você vê que ele corta com a perna esquerda E a todo momento está com a cabeça baixa Se ele levanta e dá o passo O Cáceres entrava sozinho na segunda Na segunda trave Pra fazer a finalização em melhores condições O Brunsa ganha esse canteio pra Gabriel Temos dois minutos do segundo tempo aqui em Brasília Vem Gabriel Levanta Fechado Gool Cáceres pro Flamengo O Vanderlei foi tão importante no primeiro tempo Pegou pênalti Um chute praticamente em cima dele do João Paulo E agora ficou no meio do caminho O Cáceres por trás Cumprimentou de cabeça Cedo no segundo tempo O Flamengo amplia O gol é do volante Cáceres aproveitando uma falha de Vanderlei 2 a 0 O Flamengo Como eu havia dito no lance anterior Ele se posicionou muito bem Pro passe do Marcelo Moreno Que optou pela finalização A bola foi a escanteio E ele no segundo pau sozinho Quem tava fazendo a marcação Era o Vitor Ferraz Que é um jogador muito mais baixo O Cáceres alto Levou vantagem na bola aérea E como você disse A saída em falso Do Vanderlei Do Vanderlei Que fez uma grande primeira etapa Mas que falha nesse segundo gol do Flamengo Cada vez mais o torcedor do Flamengo vibra O time faz 2 a 0 Nesse tranco e lisa Cáceres de 28 anos Está no seu décimo primeiro jogo pelo Flamengo em 2013 E acaba de fazer o seu primeiro gol Olha o Curitiba Mais uma vez teve a bola roubada Este é Paulinho Bota pra jogar Léo Moura De novo com o Paulinho Agora escapuliu ali do domínio E o Diogo cedeu o lateral Mais uma vez a bolinha pintou E se ela pintou Tem gol A Ponte Preta continua impossível na estreia do técnico Paulo César Carpegiani Rildo Jogo na segunda etapa Lá na Arena Pernambuco Zero pro Náutico Três pra Ponte Preta Resultado que vai deixando o Náutico em último lugar Já deu O Flamengo faz 2 a 0 merecidamente Joga melhor Toma as rédeas da partida Pressiona o Curitiba Joga em velocidade O Carlos Eduardo não faz uma partida brilhante Mas participa muito mais do jogo Você tem Gabriel e Paulinho participando bastante Moreno sempre incomodando a zaga do Curitiba E o Curitiba ainda não entra no jogo O torcedor do Curitiba deve estar perguntando Cadê aquele Curitiba Antes da Copa das Confederações E o Marquinhos Santos né Tomou o segundo gol Acelerou aí já A mexida no time Vai entrar o Everton Costa com a 17 Sai Gil com a número 8 O Everton que é atacante Enquanto agora tem um desentendimento ali Portenho Imagino que não está sendo dito pelo Botinelli e o Cáceres né Cartão pro argentino nesse duelo Chile e Argentina O Cáceres perdão paraguaio né Nesse duelo do Mercosul Sobrou o amarelo pro Botinelli O Gil está saindo Entrando Everton Costa Como eu dizia Atacante Ficou um longo tempo se recuperando de lesão no ano passado E vai voltando gradativamente a entrar no time do Marquinhos Santos Passa a ter um jogador de velocidade agora o Marquinhos Um time ofensivo Roger É o Marquinhos é um treinador muito ousado né Há de lembrar aquele jogo contra o Fluminense Que ele tirou todos os volantes Jogava com meias e atacantes No segundo tempo Ousa muito Arrisca demais E mostra isso nessa substituição né Até porque tem que fazer também Está perdendo por 2 a 0 E tem que arriscar Tira um volante que estava jogando pelo lado direito Marcando a subida do João Paulo E bota um atacante E na série de reencontros Hoje aqui no Manhã Garrincha O Everton Costa também tem ligação direta com o Mano Menezes E com o Carlos Eduardo Que a gente viu reclamando do Do Paulo César Oliveira O Everton também foi lançado pelo Mano Naquele time de 2007 do Grêmio Os dois Carlos Eduardo e Everton Costa Chegaram a ser titulares O Everton perdeu espaço Mas também participou daquela campanha Do vice-campeonato da Libertadores E do título gaúcho Naquela temporada Daí o Bottinelli Abertura de jogo para Diogo Vem para o cruzamento lá no David Sempre visando o David O último a tocar foi o O zagueiro Gonçalves Daí o David Ele que é o artilheiro do Curitiba Neste campeonato brasileiro São 3 gols marcados E o Alex Vai bater de pé na esquerda Levantamento O Felipe ficou no meio do caminho Gol Chico Para o Curitiba Desconta a equipe paranaense O seu torcedor vibra Numa nega rincha Também em bola parada E sempre saindo dos pés Do jogador mais habilidoso Alex Botou na cabeça do Chico A defesa não conseguiu salvar O Felipe ficou estático E depois se esforçou em vão Para evitar a cabeçada Mas o Curitiba desconta Olha o líder buscando a reação Sete minutos do segundo tempo Flamengo 2 a 1 Curitiba chega como chegou No primeiro tempo Numa bola parada Com a qualidade do Alex E mais uma vez A defesa falha E fala Falha grotescamente O Chico Vê o espaço Vem de trás Sozinho E sobe sem nenhuma marcação Cabeceia certo Para baixo Sem defesa Para o Felipe Diminui O resultado E encosta no Flamengo Uma bola traiçoeira Né Roger Ela dá uma quicada Mata completamente O goleiro Olha o Paulinho Importante nessa recuperação Também para o time do Flamengo Bola para Carlos Eduardo De novo com o Paulinho Dominou esquisito Mas Há tempo de consertar Ainda Paulinho Elias no corta-luz E é o terceiro Do time do Flamengo No jogo Mas o Carlos Eduardo Tinha opção do Elias Entrando livre Pelo meio Na jogada de contra-ataque Optou pelo Paulinho Pelo lado direito Agora um lance duro Do Cáceres no Botinelli Mais uma vez Os dois se desentendendo Cáceres agora Foi quem tomou o amarelo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Everton Costa Ficou cercado pelo Léo Moura Também se aproximou O Wallace Olha o Curitiba Fez o gol E vai partindo com tudo Entrou o Everton Costa Para mudar um pouquinho A característica da equipe Tomou essa falta do Wallace Preocupação ainda maior Para o torcedor do Flamengo A bola parada do Alex Moreno volta Também por ali Léo Moura E o Paulo Cesar Vai chamar a atenção De dois jogadores Wallace e Chico Estão o tempo todo Se empurrando Vamos aí para 10 minutos Desse segundo tempo Olha só Chico vai buscando espaço Wallace corre atrás dele Alex para a cobrança Lá na segunda trave O toque de cabeça Ela passa Arraspando a trave Leandro Almeida Foi quem tocou Por último Na bola O Flamengo Agora literalmente Escapou É impressionante Como o Curitiba Consegue encontrar Na bola aérea As chances de gol Você vê que o Felipe Só torce Parece que ele até Sopra Para tirar essa bola De dentro do gol Do Flamengo O Mano vai ter muito trabalho Para consertar Essa falha defensiva Da equipe do Flamengo Porque os jogadores Do Curitiba Estão subindo Sozinhos Sem marcação E conseguindo Fazer a finalização Com facilidade David Busca o espaço Ainda David Vai trombando Vai levando Tudo que viu A frente ali O David Fominha também Não soltou a bola E Depois o zagueirão Do Flamengo Tratou de mandar Para longe Diogo com David Tentou um passe Por elevação Aí insistindo O Curitiba O Otinelli Deu uma travada Mas já estava Com a bola Sob controle O Marcelo Moreno Dividiu com ele Não houve a falta Alex No novo rebote Do Curitiba Júnior Urso Ele forçou O passe Para o Diogo Você falou em qualidade De saída A bola O Flamengo Se tiver essa qualidade Hoje Essa tranquilidade Imprimir velocidade Vai ter espaço Na defesa Do Curitiba Porque o Curitiba Só joga com um volante Agora Joga com três meias Por trás de dois centroavantes Então se você sair Dessa pressão do Curitiba Com essa qualidade Que você citou Vai ter espaço Para o Flamengo ampliar Agora não foi dominada Pelo Robinho David estava próximo dele Consertou a jogada Recebe centralizado David Deu o passe Lá para o Bottinelli Deu um tapinha adiante Felipe Esperto Deixa a bola sair Para poder respirar Premier Futebol Clube O melhor time É o seu O Flamengo vai mexer Não é Marcos? Vai entrar o Diego Silva Que é volante Sai o Cáceres Que já tem cartão amarelo Faz uma troca de Jogadores da mesma função O Mano Menezes Mas dá uma preservada No Cáceres Que Já estava se desentendendo Há algum tempo Lá com o Bottinelli Wallace Antecipa-se A bola volta Para o Argentino Bottinelli Olha o David Movimentando-se bastante Nesta segunda etapa Botou por entre As pernas do Cáceres Lindo lance Diogo Ajeita para o Alex A bola chega na frente Para Robinho De novo Para Alex Dividiu Sobrou Para Tiogo Emendou de canhota A bola vai para a linha De fundo Vai entrar o Diego Silva Olha o lance do David E com a parte superior do pé O que é sempre um pouco mais complicado E por isso que ele vai tirar o Cáceres Porque se o Cáceres Para essa jogada Impede a progressão do David E já toma o segundo amarelo Então é exatamente por isso Essa substituição Na entrada do Diego Silva Na entrada do Cáceres No lugar do Cáceres Vai saindo Talvez até Sentindo também um pouquinho A expressão dele foi Um pouco de desgaste Um pouco de dor E aí o Diego Silva Que até então Não tinha recebido muitas oportunidades Foi titular apenas uma vez Desde que foi contratado Ele é um daqueles jogadores Trazidos pela direção Chamado pacotão de reforços Que se destacaram No Campeonato Paulista Aí a bola para o Elias Vai dividir com o Bottinelli Júnior Urso Tentou se adiantar agora o João Paulo Cometeu a falta O Leandro Almeida com toda a pressa Faz a bola chegar para Vitor Ferraz Vamos avançando neste segundo tempo Quase 15 minutos O Flamengo vence por 2 a 1 O Curitiba aperta Vitor Ferraz Tabelou ali com o próprio lateral do Flamengo Everton para Vitor Ferraz Escorou na frente Alex Mendo Gol Alex para o Curitiba Bateu o escanteio Que originou o primeiro gol E conclui uma bela jogada de velocidade Com aquilo que ele tem de melhor A sua perna esquerda Uma bomba indefensável para Felipe Está aí a bela jogada iniciada pelo Vitor Ferraz Até a conclusão Que pancada como pega bem na bola o Alex Empata Reage o líder do Campeonato Brasileiro Alex 2 a 2 Grande jogada do Vitor Ferraz Busca o Everton para a tabela Que devolve essa bola de calcanhar E ele encontra o Alex Livre Para a finalização Como você disse Na perna esquerda Sem marcação Conseguiu bater firme no alto Sem defesa para o Felipe Agora prêmio para a ousadia do Marquinhos Santos Ele coloca os jogadores com mais qualidade Perto da área do Flamengo Conseguiu fazer com que o Flamengo Não conseguisse ter a saída de bola E o Curitiba está de novo na partida Buscando essa vitória aí Que deixa o Curitiba novamente na liderança O Flamengo mexeu novamente Entrou o Val Meio campo Saiu o Carlos Eduardo O Val tem 29 anos Veio do Mojimirim Se destacou no Campeonato Paulista Mojimirim chegou até a semifinal No Campeonato Paulista Fez 4 gols No Campeonato Paulista E agora está aí no Flamengo Pois é O Flamengo tomou 2 gols Torcedor deu aquela silenciada No Mané Garrincha Agora há de se ressaltar Esse poder de reação do Curitiba Não é, Roger? Foi aos poucos ganhando espaço Ganhando terreno Enquanto o Chico está aí sentindo No fundo do campo Mas com muita calma Chegou a igualdade É, mas o que faz falta Os gols perdidos Durante uma partida Contra uma equipe De qualidade E vem para mais um ataque Lá com o Diogo Fazendo o levantamento No Everton Costa Ele pega a sobra Fica de frente ali Para o Val Ajeita para Robinho Vem cruzamento de novo Muito trabalho Para essa zaga do Flamengo Que agora tem espaço Para puxar o contra-ataque Gabriel Já não tem Carlos Eduardo Para fazer esse papel Aproxima-se por ali também O Diego Silva Distribui o jogo com o Val Léo Moura Sem marcação nenhuma Só agora vai chegando o Bottinelli Aí Léo Moura Passou como quis Pelo Argentino Vai para a perna esquerda Preferiu dar o tapinha No meio O Vanderlei No chute de primeira Do Val De novo Se espichou O gigante Goleiro do Curitiba Mais uma bela defesa Fez tudo certo Ali o Val Se redime totalmente Da falha do segundo gol Grande defesa no chão Ele é alto É difícil fazer essa defesa No chão E mais uma vez Do lado esquerdo Vai buscar no cantinho O Chico saiu Entrou o Emerson Com a camisa 3 Substituição no Curitiba Levantamento para dentro da área A defesa aliviou Paulinho Olhou para o meio E tome cruzamento Último a tocar Foi o Emerson A bola sai para a linha de fundo Emerson que ficou 11 meses Sem jogar futebol Um amistoso contra o Figueirense Enquanto a gente vê aí O tornozelo do Chico Bastante inchato O tornozelo esquerdo Ele no amistoso Ainda na intertemporada Voltou a ser relacionado Participou inclusive Alguns minutos Olha o Flamengo Já subiu a bandeira Não vale mais nada Premier Futebol Clube O melhor time É o seu A melhor cobertura da taça Libertadores da América É no Sport TV Não perca nesta quarta A partir de nove da noite Atlético Mineiro Emílio Meuson Boys Os dois times lutando Por uma vaga Na grande decisão Diga Marcos Carvalho Só para confirmar Ali no cartão amarelo Que o Cáceres tinha Ele também saiu Por causa De uma pancada No joelho direito Foi naquela entrada Com o Bottinelli Aquela dividida Acabou saindo aqui Também sentindo dores No joelho direito É, eu tinha feito A referência Porque ele saiu Com uma expressão ali Não só de cansaço Mas também Em consequência De uma dor Que ele estava sentindo Essa confirmação Chega agora Na informação Do repórter Marcos Carvalho Mano Menezes já Buscou duas alternativas Do banco Já fez duas substituições Mesmo número De substituições Do Marquinhos Santos Já deu Só para falar Em cima das substituições Depois eu falo Ela foi tocada Para o João Paulo Na tabelinha Ele recebe E evita a saída Pela lateral Vem João Paulo Contra Leandro Almeida Consegue o cruzamento Marcelo Moreno Cabeçou para baixo Wanderlei pegou Acima das substituições Tanto no Flamengo Quanto no Curitiba No Curitiba Seis por meia doze O zagueiro Chico Se machuca Ele coloca o Emerson Que também é zagueiro No Flamengo Ele tira o Carlos Eduardo E bota o Val Que é um volante Consequentemente Ele adianta O Elias Quem tem a missão Agora de organizar Esse meio campo do Flamengo É o Elias O Alex foi para a jogada Embaixo O time do Flamengo Reclamou de uma falta Do Alex Tem vantagem O Curitiba também O torcedor protesta Alex ajeita Para Botinelli O passe sai Para Diogo Ele tenta o drible Léo Moura Recuperou-se Mas não há tempo Uma parada A parada de Alex O torcedor do Flamengo Ficou de pé Preocupação iminente Olha o Alex Levantamento para a área Dessa vez ela atravessou Toda a extensão Até cair nos pés Do Elias Com relação a proposta De manutenção Do esquema Do lado do Curitiba Sem o Rafinha O Everton Costa Não pode ser esse jogador? Até pode Mas muda um pouco As características Porque o Everton Costa É um jogador Que gosta de jogar Dentro da área É lógico Tem velocidade Tem mobilidade Não é aquele centroavante Paradão Ele sai para buscar jogo Tem mobilidade para fazer isso Mas Acompanhar o lateral Até o final Vai dificultar A participação dele Os 90 minutos Durante uma parte Do jogo Ele pode até conseguir Mas os 90 minutos É muito difícil para ele E a torcida do Flamengo Faz a sua parte A imensa maioria Na comparação Com a torcida do Curitiba O Flamengo é o mandante Do jogo hoje aqui O torcedor comprou Seu ingresso São mais de 50 mil pessoas Hoje As que vão vendo O Curitiba reagir Não na toa O líder do campeonato Brasileiro O Flamengo desce Uma tocada para Gabriel Aí ele Inteiro no seu vídeo Partindo para cima do Diogo Dando um tapinha Lá por dentro João Paulo Lamenta que ele deu o passe O Robinho roubou Conseguiu o giro E já tocou no Alex Este é Júnior Urso Alex Olha o tapa do Alex Na frente para o Everton Felipe Que bola maravilhosa Está sobrando No jogo O Alex David O passe sai Mas de graça Nas mãos do Felipe Sobra sem fazer Força Você vê que a bola Chega nele De primeira Ele encontra o Everton Costa Em condição de fazer o gol Pena que essa bola Foge um pouquinho E o Felipe Sai muito bem Pressionando o Everton Tirando essa bola Presidente da área Aos 35 anos Hoje atingindo a marca De 150 jogos Pelo Curitiba E de quebra Fazendo um gol E aumentando A sua artilharia No time Ao longo da temporada Chega a 18 gols O Alex Mais números impressionantes Do capitão Do time Vai conduzindo Essa reação Aqui no Mané Garrincha A torcida do Flamengo Pedindo o Rafinha Está gritando bastante O nome do jogador Que até bem pouco tempo Parso Carvalho Era titular Pois é Chegou a fazer Três gols Com a camisa do Flamengo Enfim Foi aquele xodó Fez gols No Campeonato Carioca Na Copa do Brasil Mas acabou perdendo Vaga no time No Campeonato Menezes Gabriel Outro lance individual Bola para Elias No fundo Gabriel A marcação só Agora chega Ele consegue o cruzamento Vanderlei O rebote é do Flamengo Volta vai escorando De cabeça lá Para o Elias O Júnior Urso Partia E recebeu A falta do João Paulo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Só no canal O combate Você assiste ao vivo A disputa de cinturão Entre Anderson Silva E Chris Weidman UFC 162 É hoje Não perca tempo Assine já Aí o torcedor do Flamengo Nesse momento A bronca é toda dirigida A Paulo César Oliveira Mas a se ressaltar Roger Faz uma arbitragem Normal né Quando o Flamengo Agora tem a chance Do ataque com o Gabriel Ele foi seguro Pelo Diogo Teremos mais um cartão amarelo Bem aplicado O Gabriel puxa o contra-ataque É segurado pela camisa Pelo Diogo Cartão amarelo Bem aplicado O João Paulo Vai experimentar de longe Um desvio no meio do caminho Quase dificultou a vida Do Vanderlei Foram colocados 67 mil ingressos À venda Para esse confronto Como o Flamengo É o mandante Tem direito A praticamente 70% Da renda Adquirida Nesse jogo De hoje Lembrando que Na primeira rodada Nós tivemos O jogo entre Santos e Flamengo Aqui mesmo O jogo que marcou A despedida do Neymar Com a camisa No Santos E naquela oportunidade 63.501 torcedores Pagaram o ingresso O que dá até hoje O recorde de público Nessa edição de 2013 Do Campeonato Brasileiro E a maior renda Da história Do futebol brasileiro Naquela partida Será que teremos Essa quebra hoje Com o Flamengo e Curitiba? Não sei Se teremos Essa totalidade De público ou não Até ontem 50 mil ingressos Como a gente já havia dito Foram comercializados O Léo Moura vai chegar Para bater o lateral O Flamengo vencia Por 2 a 0 Teve um pênalti perdido O Curitiba reagiu E empatou o jogo Aí o Léo Moura Prava contra Diogo Pede aproximação Ninguém chega Diego Silva Mais atrás Com o João Paulo E assim como o Flamengo Recua O Curitiba se adianta Marca a sua pressão Wallace Bola para Gonçalves Bem Rafinha Mas não vai atender O torcedor Passe na frente Para Marcelo Moreno Ele dividiu Com o Leandro Almeida Outra vez Lance absolutamente Normal Quem deverá sair Para a entrada De Rafinha Hein Roger? Ele deve manter O esquema tático Ele deve tirar Ou Gabriel Ou Paulinho E continuar Fiel ao seu esquema tático Olha o Gabriel Se aproveitou Do erro do Diogo Mandou de esquerda A bola vai fora O Diogo Se atrapalhou No momento em de Tentar o domínio Olha só Foi encoberto pela bola O Gabriel passou Liso E emendou de esquerda Grande jogada Do Gabriel Grande domínio A bola foi Para o seu pé esquerdo Que não é o bom E ele mesmo assim Arrisca a finalização E por pouco Não acerta o ângulo direito Do Vanderlei Bela finalização Do Gabriel Curitiba Curitiba também mexendo Marcos Pois é Vai entrar o Sérgio Manuel Com o número 35 Vai sair o Botinelli Com o número 18 Sérgio Manuel Com os jogadores Que não foram passados Na relação da assessoria De imprensa Para o jornalista Mas está entrando aí Com o número 35 No lugar do Botinelli Então se há um jogador a mais Curitiba Com oito Sempre lembrando Que no último dia 4 A CBF passou um ofício Às federações Liberando A utilização De até 12 jogadores No banco de reservas Como a gente Se acostumou a acompanhar Em competições organizadas Pela FIFA Foi assim recentemente Na Copa das Confederações Tem sido ao longo Das Copas do Mundo E há uma ressalva Nisso Os 12 jogadores Que podem ficar No banco de reservas Só terão esse direito Se o estádio Comportar essa capacidade E por isso mesmo Nem sempre A gente vai ter isso As grandes arenas Esses novos estádios Sim Poderão colocar Até 12 jogadores À disposição Do treinador Mas as três substituições Continuam Inatacáveis No máximo 3 Olha o Moreno Fazendo a parede Ganhando Mas não conseguindo arrancar O Arthur havia parado o jogo Ele deu a falta Do Marcelo Moreno Torcedor de novo Fica na bronca Assim como o técnico Mano Menezes Vai passeando aqui Pelo Mané Garrincha Estádio que viu O Brasil golear O Japão Na abertura da Copa Para as Confederações E o Rafinha E o Rafinha Vem aí Sai Gabriel Em correria Rafinha com a número 7 Saindo o Gabriel Gabriel que Era o artilheiro do Flamengo No campeonato brasileiro Havia marcado dois gols Mas Marcelo Moreno Já igualou Com o lance do Robinho Com a perna direita A bola chegou No Everton Costa O Moura Era o jogador da sobra Se fosse para mexer Entre Paulinho E Gabriel No aspecto técnico Eu tiraria o Paulinho Mas tem o aspecto físico Também que conta O Gabriel Fisicamente Não é tão forte Quanto o Paulinho Então eu acho que foi Nesse aspecto A opção por tirar o Gabriel E não o Paulinho Aqui você não perde Nenhum lance do Brasileirão No próximo domingo Coritiba e Atlético Paranaense Quatro da tarde Jogo exclusivo Do Premier Em HD É uma rodada Que vai ser marcada Por alguns clássicos regionais Além de Coritiba e Atlético Também teremos Botafogo Aliás Vasco e Flamengo A partida que também Será jogada aqui No Mané Garrincha Com os próximos compromissos Das duas equipes No Brasileirão Os clássicos regionais Volta a incentivar O torcedor do Flamengo O time parte para o ataque Aí com o João Paulo Diante do Vitor Ferraz Conseguiu o cruzamento No Marcelo Moreno De novo ele trombou Lá com o Emerson Melhor ali para o zagueirão Do Curitiba Passamos dos 31 Desse segundo tempo Aqui na Capital Federal E temos mais gol E sai gol lá em Curitiba É gol do Atlético Pedro Botelho Um para o Atlético Zero para o Grêmio Temos gol já então Nos três jogos em andamento Esta abertura de sexta rodada Do Brasileirão Sérgio Manuel Aí o Curitiba Sempre muito perigoso Olha onde é que o David Vem buscar jogo Mais abertura com o Vitor Ferraz Ele e João Paulo Sempre um lance forte do Curitiba Essa subida do Vitor Ferraz Volta para Sérgio Manuel Se aproxima da área Divide Vai por baixo Melhor ali para o Flamengo Que tenta encontrar o espaço Para encaixar o contra-ataque E Marcelo Moreno Se projetando para dentro da área Paulinho pedalou Pedalou E caiu da bicicleta Não foi o suficiente Para avançar contra o Leandro Almeida Resposta do Curitiba No jogo franco dos dois times David Robinho Apareceu como opção Ele abre o jogo Aí o apoio do Diogo Alex Categoria de sempre Robinho Olha em profundidade Sobe a defesa Para cortar com o João Paulo O rebote é todo do Curitiba Vitor Ferraz para Alex Vê que a bola chega no pé dele E ele dita o ritmo É, mas o Curitiba Estava em superioridade numérica Você vê que agora o Marcelo Moreno Volta para fazer a função do Paulinho Que ficou caído lá na frente E o Elias conseguiu roubar E agora nós temos Quatro do Flamengo Contra três do Curitiba Elias se enroscou Perdeu tempo E o chute saiu Mascado para a linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Falava de Vasco e Flamengo A maior cobertura do Brasileirão Está aqui No próximo domingo Vasco e Flamengo Seis e meia da noite Jogo exclusivo do Premier Em HD A gente viu no replay Agora a furada do Elias Quando ele vai fazer o corte Ele fura a bola E por isso se atrapalha Tinha a opção de Manter a sua Reta Que ele conseguiria chegar Frente a frente ao goleiro Optou por driblar Furou a bola Na hora do drible E se complicou Você percebe um Curitiba Muito mais tranquilo No jogo, Roger? É, mais tranquilo Conseguiu o que era mais difícil Retomar a partida Empatar o jogo Que era Que estava em vantagem Pelo Flamengo E o Flamengo jogando Muito mais Muito superior Dentro da partida A ousadia do Marquinhos Santos Foi recompensada Ele tirou um volante E colocou um atacante Dentro do jogo Empatou o jogo Criou algumas outras Outras oportunidades Poderia até estar vencendo Mas agora Você vê que até Ele recompõe o seu meio campo Tirou o Bottinelli Que é um meio E colocou mais um volante Para recompor esse meio campo E equilibrar a partida O jogo agora No Curitiba É mais de De ter a posse de bola Olha o Rafinha Recebeu do Marcelo Moreno Ainda não teve condições De pegar a bola E encarar O marcador adversário Passe na esquerda Para João Paulo Cruzamento no Moreno Chegou para Elias De cabeça Vanderlei Não deu com o Moreno Chegou Elias Por trás Começaram a sair o fraca Mas são dois times Que ainda continuam Construindo as suas alternativas De gol São 35 minutos Jogados do segundo tempo Aqui no Mané Garrincha Este é o campeonato brasileiro Você está acompanhando Pelo Premier Futebol Clube Em alta definição Também no Premier Internacional Alex Fala para Júnior Urso Sérgio Manuel Robinho De novo com Alex Quarta luz Para David Robinho De cabeça No Alex E o Léo Moura Fazendo papel de Outra vez O último homem Ele inicia Agora vai chegar E agora vai chegar no Marcelo Moreno Não tem esse esquema tático Não tem esse esquema tático todo Não tem todo esse entrosamento Então tentem lances esporádicos Na velocidade do Rafinha Do Paulinho Do outro lado Na penetração do Elias Então o Curitiba Tem uma equipe mais organizada Por isso tem mais facilidade Para chegar Quando tem mais um gol Na rodada do campeonato brasileiro E esse gol É lá em Curitiba É gol do Grêmio Gol de Barcos Um para o Atlético Um para o Grêmio O Léo Moura foi desarmado Situação curiosa Há pouco ali Do lado do Marcos Carvalho O Tcheco Outra vez apareceu Lá para passar Alguma coisa Para o Marquinhos Santos O torcedor do Flamengo Levantou E como está muito próximo Essa é uma característica Dos novos estados Fez com que o Tcheco Ovisse poucas e boas O Tcheco Rapidinho sentou Aí a tranquilidade Da defesa do Curitiba Com o Emerson Alex Mais um passe Por elevação No David Ficou isolado Contra os dois homens De defesa Só no Canal Combate Você assiste ao vivo A disputa de cinturão Entre Anderson Silva Entre Anderson Silva E Chris Weidman O UFC 162 É hoje Não perca tempo Assine já O Flamengo do Rafinha Lá no ataque João Paulo Veja que ele orienta Tocou para o Diego Silva Diego Silva Atravessou a bola Deu de graça Para o Everton Costa Olha o Alex Empurra na frente Para Diogo Nem foi na linha de fundo Ele levantou Mesmo assim Para a área O Cáceres Antecipou Aliás o Gonçalves Antecipou E o Curitiba Já bateu o lateral Robinho Bola para Júnior Urso De novo com Robinho Sérgio Manuel Foi dominar Apanhou da bola E deu a chance Do contra-ataque O Mano vai à loucura Perde velocidade Apenas Marcelo Moreno E agora o Val Quando o Val Tentou o drible Adiantou a bola E perdeu Tem cacuete nenhum Para jogar como atacante Para fazer esse giro E driblar o defensor Você vê que ele bota na frente Facilmente o Júnior Urso Protege essa bola E deixa sair Para a linha de fundo Pouco agitado O Marquinhos Santos Ali na beira do gramado Este jovem treinador Que vai conduzir No Curitiba Numa campanha Bastante positiva Nesse comecinho De campeonato brasileiro O time que ainda vai buscando O seu primeiro resultado positivo Como visitante Na competição Mas Como o Roger já frisou aqui Saiu de uma situação Completamente adversa O 2x0 Empatou o jogo E já construiu chances Inclusive para estar na frente Diogo Bola para Robinho Alex Dominou Escapou do marcador E quando ele chutou Bola bateu Na zaga do Flamengo Nele Alex E caiu para o Felipe Isso ainda é completamente equivocado Olha o Rafinha Vesticulando lá para o Felipe É um Flamengo que ainda apresenta Organização tática Para buscar Um terceiro gol Roger Olha eu acho que já não vai ser Na organização tática Que o Flamengo pode Construir a sua vitória Um terceiro gol Você vê que já não tem mais Essa obediência toda O Elias já joga como atacante Do lado do Marcelo Marcelo Moreno Agora Na força Na pressão No torcedor jogando junto Na velocidade Dos dois jogadores Que estão jogando dos lados Tanto Paulinho Quanto Rafinha Tudo pode acontecer Mas não é um time Que esteja taticamente Fazendo aquilo Que o treinador quer Até porque a parte física Conta muito No final de partida Você não consegue raciocinar Como raciocinava antes Aí o João Paulo Flamengo procurando o espaço Elias Pediu para que o Paulinho Se projetasse Ele ficou completamente encoberto Pela marcação do Diogo Flamengo e o Mano Que ainda buscam reforços O Mano quando foi contratado Pediu reforços Olha o Marcelo Moreno Perna esquerda Consegue mais um drible No momento em que ele ia chutar Apareceu o Sérgio Manuel Vem o Curitiba Sempre perigoso Everton Costa Ele e o Léo Moura Ainda Everton Costa Conduzindo Por dentro Olha com o Robinho Alex De primeira para David Vai levantar na área Para Everton Olha que ele consegue chegar Adiante aqui do Léo Moura Prende Esperou a aproximação do Diogo Bola para ele Bola se tomou a frente Sai com categoria ali O zagueiro do Flamengo E o chutão para Espantar o perigo Está encerrado o jogo Lá na Arena Pernambuco Então começa De forma Muito boa o Náutico Nessa nova Etapa Do clube Mandando os jogos Na Arena Pernambuco Derrotado para a Ponte Preta Náutico 1 Ponte Preta 3 O que eu estava falando É que o Mano pediu reforços Para a diretoria do Flamengo Só que Reforços de qualidade Que cheguem para jogar Então não está fácil Não é fácil para o Flamengo Nem para ninguém Nesse momento do ano Em meio de temporada Você encontrar Esse tipo de reforço Mas a diretoria Está trabalhando Para que possa atender O pedido do treinador Flamengo que toca a bola E se fala de 3 a 4 nomes O próprio Mano disse isso Sinalizou aqui De 3 a 4 nomes Poderão ser contratados Mas em condições De chegar e assumir A titularidade Os mais divulgados São Emerson Para o ataque Jogador do Corinthians E o Leandro Castan Que também foi jogador Do Mano no Corinthians Que hoje defende o Roma Aí vem o Curitiba Bola do David Passe no meio Lá para o Alex Tenta se livrar da marcação Já são 2 contra o Alex Vitor Ferraz Você vê que de novo Ele deu a opção do passe Arriscou de esquerda Mandou para a linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Só no canal Combate Você assiste ao vivo A disputa de cinturão Entre Anderson Silva E Chris Weidman No UFC 162 É hoje Não perca tempo Assine já Já der Marcos Carvalho Sobre os reforços O Flamengo contratou 10 reforços ao todo Nesse ano E esses nomes realmente O nome do Emerson E o Leandro Castan São nomes fortes No Flamengo Só que existem alguns Empecilhos No caso o Emerson Seria um salário De 400 mil reais Mais ou menos Que o Flamengo Estaria disponível Disposto a pagar por ele Mas mesmo assim Algumas pessoas acham Ainda que realmente É um valor alto Ele que está com 34 anos E além disso O Leandro Castan Tem contrato com o Rama E só poderia vir Por empréstimo Nos próximos meses As informações do repórter Marcos Carvalho Enquanto o Léo Moura Perdia a bola na frente Do Léo Moura Ele virou Aliás do Mano O Léo Moura perdeu A bola na frente do Mano E o Mano virou De costas Completamente insatisfeito São 44 minutos Do segundo tempo E aí o Curitiba Teremos 3 minutos De acréscimos Bola para Vitor Ferraz E a posição do Léo Moura É outra que o Mano Menezes Pede uma contratação Só tem o Léo Para jogar na lateral direita Do Flamengo O Flamengo precisa De mais um jogador Pelo menos Para brigar Por posição E aí o Vanderlei Ele que hoje Falhou No segundo gol Do Flamengo Ao não sair Numa bola levantada Para dentro da área Que culminou No gol do Cáceres Mas defendeu Pênalti Defendeu um chute Praticamente a queimar roupa Do João Paulo Ainda no primeiro tempo É um dos personagens Também desse 2x2 Por enquanto Aqui em Brasília Está no lucro O Vanderlei Hoje Rafinha Foi para a tabela Com o Val Rafinha Moreno E o Moreno Se enroscou Nas próprias pernas Era novamente Um corta-luz Se ele faz o corta-luz O Elias entrava Na cara do gol Paulinho Jogada no fundo Olha o Wallace Onde é que anda Olha Está aí o zagueiro Ele deu o tapinha Lá no meio da área Emerson Bateu do jeito Que deu ali Domina Everton Costa Seguida 46 O Everton segurou Até ser desarmado Paulinho Travado pelo Emerson Mas é impressionante Como é um jogo brigado Não é, Roger? Ninguém querendo vacilar Nesses últimos minutos É um jogo muito disputado De muita entrega É carrinho toda hora É lance mais ríspido Mais forte Claro que na bola Olha o Vitor Ferraz Rafinha não deixa ela sair Aí o Rafinha O pequenino Rafinha Encarou o Vitor Ferraz O David também faz companhia Para o lateral O Rafinha voltava o jogo Mas dessa vez Sinalizou lá o assistente O lateral é para o Flamengo Levantamento para dentro Para dentro da área No Elias Deixou passar A cobertura do Emerson João Paulo Apenas o Marquinhos Santos Agora treinador do Curitiba Na meio do campo O Mano só agora vai saindo Lá do reservado Bola de graça Para Vanderlei Roger Flores vai terminar Aqui em Brasília Você me perguntava Se o Flamengo podia chegar Taticamente organizado Quem estava dentro da área Era o Wallace Tentando fazer a jogada Mas é um jogo Muito movimentado Que não definiu Até agora Olha o Everton Do Alex Ele recebe Consegue girar Na esquerda para Diogo Pintou o cruzamento Não era para o Alex A defesa do Flamengo Cortou E a bola vai sair Em lateral Saiu o público Diga aí Marcos 52.825 Pagantes Com renda de 2.705.050 reais Everton Então não temos a quebra De recorde do público Olha o Everton Ajeitando para bater Olha estourou no Wallace Permanece Santos e Flamengo Ainda como o maior público E renda Neste campeonato brasileiro De 2013 Vanderlei Chutão na palcão Por ataque Alguns torcedores do Flamengo Começam a deixar Aqui já as dependências Do Mané Garrinche E certamente Com aquele sentimento De frustração O time chegou a abrir 2 a 0 E quando vencia por um Teve ainda um pênalti Desperdiçado pelo Marcelo Moreno Vencia por 2 a 0 Jogava bem E tinha o comando da partida O Flamengo jogou melhor Até os 7 minutos No segundo tempo Onde numa bola parada Onde a gente citou aqui Algumas vezes antes Que o Alex é perfeito Nessa cobrança E jogou até os 7 minutos Terminou a jada Jogo encerrado O Curitiba mantém A sua invencibilidade O líder do campeonato brasileiro Buscou o empate 2 para o Flamengo 2 para o Curitiba Estamos curtindo os gols O Flamengo fez 1 a 0 Com o Marcelo Moreno Marcado a 8 minutos Do primeiro tempo Na segunda etapa Logo a 2 minutos Na cobrança e descanteio Gol marcado pelo Volante Cáceres E aí vem a reação do Curitiba Ao 7 Alex bate o escanteio Chico Faz o gol de cabeça E a 15 minutos Uma bela jogada Do Vitor Ferraz E a conclusão De canhota do Alex Para empatar o jogo Final aqui no Mané Garrincha 2 para o Flamengo 2 para a equipe do Curitiba E os jogadores lentamente Vão deixando o gramado Alguns aproveitam ali Para conversar Não só Os do mesmo time Mas também Com os seus oponentes E o Marcos Carvalho Pacientemente está aguardando A saída dos jogadores do Flamengo O torcedor não está nem aí 2 a 2 Resultado que mantém o Curitiba Ao menos neste sábado Na ponta Deste Brasileirão de 2013 Agora sim Marcos Carvalho Vou ver aqui o Moreno rapidinho Moreno O que que faltou Para a equipe do Flamengo Fica aí uma frustração Pelo resultado Acho que A gente entrou Desligado No segundo tempo Está faltando Algo a mais De cada um Acho que a gente tem que Se entregar mais A gente treinou bastante Jogaram a parada Durante esse período De descanso que a gente teve Não pode tomar gol assim A gente tem que Tem que ter esse algo a mais Essa seriedade a mais Durante os jogos E a gente vai Ter que cobrar isso Durante os dias Que a gente vai ter agora Obrigado Obrigado O atacante do Flamengo Marcelo Moreno Estão saindo aqui Os jogadores do Coritiba Foram cumprimentar Os torcedores do Coxa Estão saindo aqui Lentamente pela linha lateral Tentar falar aqui com o Alex Que está saindo aqui Conversando com o David Alex foi fundamental Nesse empate aí Da equipe do Coritiba Que estava perdendo por 2 a 0 Alex De onde o time do Coritiba Conseguiu tirar forças Para reagir para esse jogo aí É organizado Nosso time tem Tem várias limitações A gente sabe disso Trabalha em cima delas Mas é um time organizado Tomamos o segundo gol Conversamos ali rapidinho Para tentar se organizar Dentro do jogo Conseguimos um gol Numa bola parada aí Depois conseguimos um empate E daí ficou aberto O Flamengo poderia ter vencido Nós poderíamos ter vencido Mas a busca do resultado Foi em cima da organização Você acha que o Flamengo Jogando um pouco Até um pouco atabalhado Tentando sair na pressão Na velocidade Isso facilitou um pouco A equipe do Coritiba Conseguir fazer esses gols também? Não, não facilitou Foi complicado porque A hora do primeiro gol Nós tínhamos melhores condições Que o Flamengo Eles fizeram 1 a 0 Eles começaram a dominar Iniciou o segundo tempo Eles já fizeram 2 a 0 É dificulta Eles são jogadores leves Jogadores rápidos Mas em cima de uma organização boa A gente conseguiu buscar um ponto E aí